E 29x28, para o vencedor do split decision, Fábio Maldonado! O vencedor por decisão dividida, você deu muito jab a luta inteira, mas você acha que chegou perto do nocautear e acabar com a luta? Não, eu não cheguei perto do que eu queria, eu estou melhor do que a luta passada, fiquei, acho que duas lutas onde eu tinha vindo de três errotas, acabei ganhando, graças a Deus a última, mas eu não sei, juiz bem que fala, não deixa pro juiz, irmão um maluco aí da atenção dividida acaba complicando minha vida. Você foi a grande estrela essa semana aqui em São Paulo, todo mundo te apoiando. Como é que é lutar aqui no lugar que sempre te apoiou a vida toda? É um sonho, é um sonho, eu lutava em São Paulo, acho que a última vez foi, foi boxe, fazia muito tempo que eu não lutava aqui, eu fiquei, fiquei muito feliz em atuar aqui, agradeço muito aos irmãos Soetita, Jô Silva, Dono Aide, da essa oportunidade pra mim. Agradeço toda a minha equipe aí, todo o Tuquinho, o Ricardo, o Corvo, todo mundo, Thiago Tavares, Demia Maia, Daniel Sarafian, sem vocês teria sido muito mais difícil estar aqui. Você viu o Shogun também me ajudando nos treinos, Danilo Marques, Banha, ó, eu estou muito feliz aí, tá bom? Se eu esqueci de alguém, agradeço ao Di Matteo aí, Alex Góes, todo mundo aí contribuindo para essa vitória. Yeah, I haven't fought in São Paulo in years, the last time I fought, it was in boxing, so I'm very pleased to have this opportunity. I thank the Fertitta brothers, Dana White, Joe Silva, everyone that made this possible, and I have to thank everyone that supported me and helped me in this camp. And the win is yours, the celebration continues into the night, your winner, Fabio Maldonado. Well, of all the forecasted outcomes here tonight, Kenny Florian, few people predicted that Dong Hyun Kim would get the clean knockout of Eric Silva. Both were throwing at the same time, but the difference was Kim slipped to the right. He got off that center line, and when he threw, look at his head, right off that center line. Silva did not move his head, and he paid for it. This is how crazy things can get in the UFC. It can change in an instant. Wow. You just never know what is gonna happen. And then... Obrigado.